Oi gente, tudo bom? Então, esse vídeo era pra ser uma que fala, um tutorial de make ou algo assim Mas o que aconteceu? O meu celular, ele não grava, gente Grava sim, a gente toda hora fica cortando as partes, aí fica travando Aí enche o cartão de memória, aí tem que ficar pagando as coisas E toda hora, toda hora, toda hora eu falei assim Gente, não vou excluir as outras partes que ficaram todas cagadas E vou continuar o vídeo normalmente Só que eu já fiz, já cortei as sobrancelhas, já fiz a minha pele Já fiz os olhos, já tô terminando os olhos Mas eu falei assim, ah, né, tipo, vamos continuar assim mesmo, né, gente Então, gente, agora que eu já fiz meus olhos bonitinhos Eu vou vir com um delineador 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 E vou passar aqui e aqui Só que eu vou dar pausa porque eu sempre faço cagada quando eu tô fazendo o delineado E aí eu vou ter que ir lá olhar no espelho E aí já volto com o delineado pronto pra vocês, tá bom? Já fiz o delineado, ficou bem assim Bem simplesinho mesmo Agora com a minha palitinha Esse aqui, esse pincel Eu vou fazer a minha linha d'água aqui embaixo Bem só no comecinho aqui mesmo, gente Deixa eu marcar mais um pouco Tá bom, gente Agora Eu vou pegar esse meu pincelzinho aqui Mentira Tira Vou passar mais corretivo Pra não dar o meu delineado Vou passar um pouquinho de corretivo aqui embaixo Bem pouquinho mesmo Não sei se dá pra ver E com o pincel língua de gato Eu vou Dando uma Limpadinha Agora, gente Eu vou vim com o meu pó O meu pó Porque eu tô usando muito desse Darubiroso Vou O pincel, né Pra poder selar tudo que eu fiz Pronto Agora Eu vou vim com o meu iluminador Da Mary Kay Que na verdade é o pó bronzeador que eu uso como iluminador Vou passar aqui assim Vou passar na área de nariz Que eu acho que eu mais gosto de iluminar Vou espalhar aqui Aqui A boca E aqui assim Gente Na câmera Na câmera Aqui não tá aparecendo muito bem Mas na foto É Aparece melhor do que no vídeo Porque tá meio escuro também Então E batom, gente Agora batom Blush Eu não vou passar blush não, gente Eu não gosto Eu vou ir direto Pro batom Deixa eu ver qual batom Eu tenho aqui Vou passar esse rosinha Meio nude Porque como eu fiz O meu olho bem forte Olha Eu vou fazer a boca Bem calminha E rosinha Olha Mas ficou assim a minha make Gente, o cabelo Eu não gosto Com o cabelo Vou dar uma ajeitada nele 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 aqui Mas eu vou com ele solto mesmo Eu não vou com essa bandana Vou com ele solto mesmo Mas deixa eu mostrar pra vocês O meu look Esse dá pra vocês verem Eu vou com Com esse Deixa eu passar esse cabelo Eu vou com Calça jeans Bota Vou com Aqui Vou com uma blusinha Aqui Floridinha Calça Calça jeans preta E com esse blusão Por cima Pra ficar um look Bem clean E o vídeo foi esse Gente Se vocês gostaram Dessa 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 maquifala Que era pra ser Uma maquifala De meio completa Que deu errado Clique em gostei Um dia Eu vou sair daqui Fala completo Pra vocês Eu tento há muito tempo Gravar Sempre dá errado Mas é isso Se vocês gostaram Dê um joinha aí Pra eu saber Que vocês gostaram Que você gostou Se você não for inscrito Se inscreva Clica no sininho Pra você não perder Nenhuma novidade Aqui no canal E é isso meus amores Fiquem com Deus Um big, big beijo Tchau gente